É difícil em se tornar um jogador de futebol. Se não tiver alguém por trás, ali um empresário, alguma coisa. Achas que é mais difícil do que ser um jogador profissional de futebol? Com certeza. Achas? Muito mais. Mas eu diria que há mais oportunidades no futebol, não é? Há mais campeonatos, há mais gente a ver. Eu acho que é mais fácil se tornar um jogador de futebol aqui na Europa. É mais fácil? É mais fácil do que no Brasil. O Brasil é muito grande. Uma vez eu fui para o Santos e na época eu não cheguei nem a fazer teste. Me cobraram 3 mil reais na época, que já na época era um absurdo para mim isso aí. Para onde? Para quê? Para ficar um mês. Ah, tu é que pagaste para jogar? Não paguei, nem fiz. Para você ver como que é. Se não tem alguém por trás para te dar um empurrão ali na época que você é miúdo, é difícil. Mas como é que funciona no futsal? Vocês têm managers? Tens um agente... Hoje acho que tem muito mais que na minha época. Na minha época eu não tinha. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho porque você não precisa lidar com essa questão de contrato, essas coisas. Você passa para ele o que você pretende e... Mas os contratos no futsal não são... Pá, nós vemos no futebol contratos de 6 anos, 7 anos no futsal são mais curtos, não é? Mas eu acho isso bom, pá. Por exemplo, a Fórmula 1 tem contratos de um ano. Sim. E isso faz com que os jogadores também se tentem superar, se bem que estão menos protegidos, não é? Em termos de contrato. Nessa parte é menos boa. Mas acaba sempre por haver também mais competitividade porque estão... Acho que se calhar um ano é pouco. Pois um ano é assim, é muita pressão para o jogador, não é? Porque a maioria dos jogadores, principalmente na nossa equipe, é tudo casado, tem filhos, essas coisas. Você faz contrato de um ano, não sabe se o ano que vem fica, se não fica. É verdade. Aí os filhos estudam, tem que mudar a escola, essas coisas, acho que é mais complicado. Sim, isso ajuda... Eu lembro-me, por exemplo, no futebol havia jogadores que no último ano de contrato tinham tipo 5 anos e não fudim é que jogavam bem. O Romagnoli, pá. O Romagnoli todos os anos era isto. Lembram-se do Romagnoli? Chegava, fazia 4 anos mal, chegava o último ano, jogava que se fartava. Renovava. Renovava sempre, fazia um grande no último ano. Eu acho que muitos jogadores se acomodam, não é? Eu vejo até jogadores que passaram pelo esporte brasileiros que jogavam bem no Brasil, chegou cá... Diz nomes, diz nomes, diz nomes. Não sei, o próprio Elias no Corinthians, Elias era um excelente jogador ali no Brasil. Foi máquina do Brasil, e chegou cá e não jogou. Não sei se se acomodou, porque não é possível, não desaprende a jogar. Mas não será também, adaptação também? Ou seja, mudas de país? Tu quando mudas de país não... Ah, mas não sei se eu mudei do Brasil para a Itália e depois vim para Portugal, aqui eu estou no Brasil para mim. O Brasil melhorado. Pô, eu sou super bem tratado, tem de tudo, opção de comida, dessas coisas, de sair. Fala português. Tem praia. Tem praia, quer coisa melhor que isso? E segurança. Pois, sim. E segurança. Isso aí é o melhor de tudo. A minha casa ou mora dessa altura aqui da mesa. Pois, no Brasil, se calhar, em termos de segurança é impensável. Não, no Brasil não dá. Nossa casa no Brasil é... Tu moravas onde no Brasil? Eu sou do Mato Grosso do Sul, de Dourados. Vizinho do Paraná, ali, de São Paulo. A minha esposa já é de São Paulo. São Paulo é uma zona mais perigosa, eu diria, não? Mais a capital, né? Mas qualquer cidade ali de São Paulo é mais perigosa. A nossa casa no Brasil parece que você está numa prisão. É muro de dois, três metros, cerca elétrica, as coisas. Pois, mas a câmera não existe. Para você sair de casa você tem que olhar na câmera para ver se tem alguém ali. Porque como os muros, as casas são altas lá, os ladrões esperam você abrir o portão para entrar junto com você na casa. E sequestram você ali e aí faz todas as coisas que tem que fazer. E... Aí você tem que olhar a câmera para sair de casa, para entrar em casa. Quando chega em casa tem que dar uma volta no quarteirão, às vezes tem alguém escondido e depois entrar. E correndo, fechar o portão já. Isso é uma realidade que eu não imagino sequer. E no Brasil é muito mais casa do que apartamento, né? É mais complicado. É, depende também da zona, não é? É, e de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, essas coisas, acho que é mais apartamento. É mais industrial, não é mais apartamento. Interior, assim, é mais casa. Mais casa. Como é que é o ambiente nos derbys? É um jogo especial ou é... É o melhor de todos. Porque... Não tem outras equipas em outros países que tem... Equipa de futebol, né? Que vive do futebol, assim, que é esporte e bem fica.